Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Bunker, o Diário da Agonia, de Kevin Brooks. Essa capa aqui pode até dar uma enganada, porque você olhando assim nem parece que o livro é tão dark, trevoso, pesado e perturbador, mas realmente o livro é meio assim. Esse livro é o diário de um menino que ele foi sequestrado, jogaram ele no bunker, e dentro desse bunker existem seis de tudo, tem seis quartos, seis cadeiras, seis talheres, seis pratos, seis diários, enfim. Tudo tem seis, ou seja, você já meio que entende que outras cinco pessoas vão ser jogadas ali dentro também. Esse menino principal, o nome dele é Linus e ele é um menino de rua e ele não é só um menino de rua, ele tem assim um passado muito louco e um passado que assim você provavelmente nem imaginaria que esse menino tem. Ele foi o primeiro que foi sequestrado e depois foram outras cinco pessoas, que cada uma delas também tem sua própria história. Só que o livro, ele é todo num diário, então não vai ter realmente o pensamento, não vai ter o ao vivo, não vai ter nada. Vai ser só o que o Linus quis escrever. Então essa aí que é a coisa do, será que realmente o que ele escreveu foi o que aconteceu? Será que ele tá mentindo no que ele escreveu e na verdade não aconteceu nada disso? Então, ou seja, a gente tem que realmente acreditar nele até a forma que o Linus escreve vai mudando ao longo do livro. Porque no começo ele tá super empenhado, ele tá super cheio de gás porque ele acabou de chegar lá no lugar. Então ele sai escrevendo tudo, vai falando da vida dele, enfim, vai se abrindo. E no final do livro ele já tá super de saco cheio, ele não quer mais escrever, ele tá escrevendo de forma totalmente jogada. Não é só o Linus que tem o seu próprio diário, outras pessoas também têm. E eles usam o diário como uma forma de se comunicar, digamos assim. Porque o bunker ele tem câmera e também tem microfone. Então se eles falam algumas coisas alto, o cara que sequestrou eles vai ouvir. Então eles escrevem algumas coisas pra meio que fazer uma reunião super secreta de como eles vão fugir. Enfim, tem várias coisas dentro desse âmbito. E os seis personagens são incríveis. Porque no caso só são seis personagens, o cara lá de cima, o cara lá de cima parece até que tá falando de Deus. Mas não, é o cara realmente que sequestrou eles. Ele não participa muito do livro, ele só aparece no comecinho, que foi o como que o Linus foi sequestrado. Logo no comecinho do diário, o Linus meio que desenha o como que é o bunker. Então eu vou deixar aqui a fotinho pra vocês entenderem. Então tem um elevador que as coisas elas chegam. E o bunker tem todo um sistema que é metodicamente perfeito. Que o elevador faz x coisa, x horas, as x horas apaga luz. Enfim, tem toda uma coisa que é milimetricamente calculada e perfeita que o cara lá que sequestrou eles. Meio que organizou e preparou. Esse livro ao mesmo tempo que ele tem essa pegada parecida. Ele não é nada igual ao que eu já tinha lido. Que foi As Votagens Serem Invisíveis, que tem um vídeo aqui no canal. E também o livro de memórias que eu vou deixar aqui na descrição o link da resenha que eu fiz lá no blog. Então é um livro diferente, ele tem uma pegada diferente. Até porque esses dois livros eles são mais romance. Mas no caso do bunker é uma coisa que é um sequestro. A pessoa está sequestrada e está em um cativeiro. Então o livro já tem uma pegada que é muito mais séria e muito mais triste e pesada do que os outros dois livros. E eu acho que a forma que o autor escolheu narrar o livro, que é como se fosse essa forma de diário, foi muito melhor do que se fosse um narrador observador ou se fosse realmente um narrador personagem. Porque aí o personagem realmente iria estar falando tudo. E o fato dele estar escrevendo meio que traz uma proximidade pra você. E também tem aquela questão que eu já falei de ele realmente escrever o que ele quiser. E se ele não quiser mostrar ele não mostra. É um diário. Então uma hora o diário vai acabar. E como que o diário acaba é a coisa do que você realmente vai ter que ler pra descobrir. Todas as pessoas que eu já falei sobre esse livro que realmente leram gostaram muito. e é um livro totalmente incrível e ele é diferente e é tudo muito louco. Eu confesso que quando eu peguei esse livro pra ler eu achei que ele ia ser muito monótono e muito chato porque ele se passa dentro de um bunker, então não tem muita coisa do que pode acontecer. Mas cada um dos personagens faz com que aconteçam coisas. E você também vai se aprofundando na história de cada um deles, do como que eles foram sequestrados, do que está acontecendo no mundo ao redor. Então essa última pessoa já vai saber um pouco de umas coisas que o Lime sabe, no caso de coisas atuais, de acontecimentos, de notícias, enfim, desse tipo de coisa. Você descobre muito sobre a história dos personagens, sobre a história do Linus, sobre quem ele era, sobre o que ele era. Em todo momento eu imaginava esse livro virando filme, mas eu acho que não tem como esse livro virar filme, a menos que o roteirista seja muito bom, porque esse livro tem uma particularidade que é só dele, por ser escrito em diário. E eu acho que se isso fosse filme, não traria a mesma emoção que o diário trouxe. Em alguns momentos o livro pode até parecer um pouco cansativo, por conta de ser um diário, dele escrever muito, não ter muita conversa. É uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado a ler, principalmente porque hoje em dia não tem muitas histórias envolvendo esse tipo de tema. Mas enfim, eu gostei bastante desse livro, e se você já leu esse livro, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião. O que você achou desse final, principalmente porque eu confesso que fiquei um pouco chocado. Mas enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas estante quadrada. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!